Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui pra falar uma coisa importantíssima. Hoje, o correio passou aqui em casa e deixou essa caixa aqui pra mim. Eu queria que vocês me acompanhassem que eu abri com vocês. Uma caixa mais espelhosa. Vamos lá? Ah, mais vezes. Deixa seu like e se inscreve no canal. Pra você saber o que tem dentro dessa caixa. Gente do céu. Vamos saber. Você tá curiosa pra saber o que tem na caixa? Muito curiosa pra saber o que tem na caixa. E vem cá. E se for um animal vivo? Vamos sair pra ver se é um animal vivo. Ninguém mandaria um animal vivo. Mandaria? Não sei. E se for uma boneca Barbie? Eu gosto de Barbie. Vem cá. E como é que essa caixa tá leve, tá pesada? Pesada. Muito pesada? E se for uma bomba? Não deve ser uma bomba. Você acha que é o que? Eu não sei. Não tem ideia do que seja? Não. Tente imaginar então o que é essa caixa aí. Não sei. Olha o tamanho dela. Grande ou pequena essa caixa? Média. Média. E tá muito pesada? Sinceramente, não sei o que é. Então abre aí, ué. A gente vê. Cuidado. O que? Se for uma bomba mesmo. Ah, vai ser uma bomba desse tamanho. O que será que tem nessa caixa, velho? Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Deixa eu me afastar aqui. Gente, eu não sei como é que eu lavo essa caixa. Tô com medo. Eu tô com medo igual a você. Olha aí pela fresta. Já dá pra ver? Hã? Pelo buraquinho, já dá pra ver? Não, tá embalado. Bem embalado. Tá bem embalado. O que será que é isso aí? Gente, o que é isso? Gente, veio muito bem embalado. Você sabe o que é? Não. Não faz a mínima ideia do que seja. Tem uma canzinha aqui. Para a minha princesa linda, a Dinda te ama. De caro lá. Foi minha Dinda que mandou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Para a minha princesa linda, a Dinda te ama. Qual o recado que você tem para a sua Dinda? Dinda, obrigado. Também te amo muito. Mentira, só um pouquinho. Nossa. É pesado, hein? É um presentão. É um presentão. Vem cá. Já sabe o que é? Abre aí então para a gente ver o que é. Tá curiosa, hein? Gente. Não acredito. Gente, uma coleção de livros do Harry Potter. Caramba, velho. Todos os 15 livros de Harry Potter. Os 15? Os 15 livros de Harry Potter. Não. Como você é burro. Veio para o marcador. O pôster do Harry Potter. Uau. O pôster do Harry Potter. Legal. Gente. A pedra filosofal e a câmera secreta são os melhores livros, com certeza. Tchau. Harry Potter e a pedra filosofal. Nossa. Esse é um dos meus favoritos. O nosso presente. Harry Potter e a câmera secreta. É o meu primeiro favorito. Ué, o outro não é do favorito? Esse é o favorito agora? Esse é o meu segundo favorito. Ah, entendi. E tem os 7 livros aí. Legal. Mostra os outros livros aí também. O terceiro livro. Harry Potter e o prisioneiro de... Ah... As cabanas. Eu já li esse. É legal. Você quer saber qual é o final? Harry Potter e feita o Voldemort. Você quer que eu tenha conto? Não. Ele conhece o tio dele, Sirius Black. Que está preso. Você não chegou nessa parte ainda, não foi? Não. É legal. Os únicos filmes que eu assisti foi o 1, o 2 e um pouco do 5. O livro você não leu todo ainda. Eu não tinha livro. Ah, entendi. Qual é esse? Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ah, esse é do torneio Tribuxo. Você sabia disso? Que existia um torneio Tribuxo? Hum? Sabia que existia um torneio Tribuxo? Não. Muito bom esse aí também. Eu já li. Nossa. Olha o tamanho do bloco. Nossa, esse é legal. Eu lembro que eu já li também. Olha o resultado do livro. Grande. Quantas páginas? 703 páginas. 603? 700. Mentira. Cadê? 702 páginas. 703. 3? Cara, você vai ler isso tudo? Eu... Eu acho que em 2 anos eu consigo acabar esse livro. Que 2 anos? Tem que ler em 1 mês. No máximo. Em 1 mês eu acho que eu consigo acabar o 3. Hum... E qual o próximo livro de Harry Potter? O 6. 6? Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Deixa eu ver aqui. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Eu já li esse também. É muito bom. Faz anos que eu li esse. Aí você vai gostar. E o 7º? O 7º e o último. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Esse você vai ficar com medo. Eu acho que eu já vi esse filme. Mas você vai ficar com medo quando não lê o livro. Se você é medrosa, vai ficar com medo. Medrosa nada, viu? Esse foi o único livro que eu não li, o 7º. Sério? Sério. Depois que você lê eu vou pegar a impressão do que eu lê. Aqui pra eu começar logo o 1. Você vai começar a ler hoje o 1? Já. Velho Dinda, muito obrigado pelos livros. Muito, muito bom. Até porque eu vou começar a ler hoje. Hoje já? Sim, o número 1. Sim. Eu não sei se eu começo pela pele filosofal ou pela Câmara Secreta que eu estava assistindo um filme. Começa sempre pelo primeiro, velho. E tem graça começar sempre pelo primeiro? É lógico, pra saber a narrativa, a história. Eu vou começar a ler pelo 1, eu vou no 2, eu vou no 3, até chegar ao 7. Vai demorar quanto tempo? 5 anos pra você ler? Não, talvez uns 3. 3 anos pra ler tudo isso? É, 3 anos. Eu leio tudo em 3 meses, no máximo. Se eu estiver livre, em 7 semanas eu leio. 7 semanas. Ou menos. Beleza. Gente, foi esse vídeo, esses 7 lindos livros. Obrigado, Dinda. Olha que caixa linda. Com certeza, eu vou ler todos. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.